Diante de tudo que vocês me contaram, eu diria que realmente se trata de bulimia. Mas, por outro lado, eu não posso fazer um diagnóstico assim, sem conversar com a Gisele, sem ter um conhecimento completo do caso. Os bulímicos, eles têm um núcleo de desvalorização interna aguda e eles respondem a isso com um sintoma compulsivo, que é justamente a bulimia. Para ser mais exato em outras palavras, eles projetam a sua agressividade no alimento. Nós precisamos descobrir o que realmente, de fato, angustia a Gisele. Mas por que isso acontece? Eu não consigo entender, ela sempre foi tratada com tanto carinho. É complicado mesmo. Normalmente, a resposta está lá atrás, na infância. A bulimia pode ser resultado de um processo longo de superproteção ou de projeção das expectativas do pai sobre a criança. Bom, mas ela pode também ser causada por uma ruptura, uma separação, por exemplo. Enfim, nós não sabemos ainda o que perturba a Gisele e faz com que ela tenha essas crises bulímicas. E o que a gente tem que fazer a partir de agora? O tratamento deve ser focado. Não há truques, nem quebra-galhos, nem promessas milagrosas, nada disso. Deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar. Um psiquiatra, um psicanalista, como preferirem. Um médico dá a confiança de vocês. E, em alguns casos, um nutricionista também. É uma doença que precisa ser muito bem tratada, mas tem cura. Eu preciso adverti-los de que a bulimia causa muito sofrimento para a paciente e para a família. A Gisele vai precisar de carinho e paciência. É preciso que ela venha até aqui conversar comigo, mas que não venha forçada. Vocês precisam fazer com que ela busque ajuda espontaneamente. Quase sempre, os pais nem sequer notam que a filha está doente. E essas meninas só nos procuram quando a bulimia já destruiu as suas vidas. Quando já não conseguem mais trabalhar, estudar, namorar. O que precisamos agora é antecipar ao máximo o tratamento da Gisele. O que precisamos agora é antecipar ao máximo o tratamento da Gisele. O que precisamos agora é antecipar ao máximo o tratamento da Gisele. Quem me pediu para falar com o Sr. Greg foi a Olívia. Eu estive na casa do pai dela ontem, passamos a Páscoa juntos, eu e meu neto, inclusive. E ela pediu que eu ligasse para falar com o Sr. Greg sobre uma colocação, um trabalho que talvez ele tenha para mim aí na Casa de Cultura. Exato. Sim, senhora. Não, claro, claro, eu posso esperar, afinal que são dois dias. Tá bem, eu sei onde é, já estive aí, inclusive. Tá, eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado, até logo. Que emprego você espera conseguir nesse lugar? Bom, como eu sou contador, eu conheço todo tipo de trabalho burocrático dentro de uma empresa, eu acho que eu posso ser útil lá dentro de alguma atividade. É claro que conversando sobre salário, condições... O que foi? Tá rindo do que, Marta? Da sua pretensão? Salário, condições... Alex, se você conseguir um emprego, agarre com unhas e dentes, seja qual for o salário. Se pagar pelo menos o que você come, o que o seu neto come, já vai ser um lucro incrível. Pelo menos pra mim. Você não tem nada mais estimulante pra me dizer, né, Marta? Aceita! O que for pra você sair dessa casa, parar de ficar atrás do seu neto como se fosse uma sombra. Eu dou pra ele o meu amor. O amor que você não dá. E eu pago as contas dele. Eu pago médico. Eu pago remédio. Eu pago comida. Eu pago escola. Foi a maneira que eu encontrei de demonstrar, se não amor, pelo menos um pouco de endereço.